Uma mensagem para o seu dia com o Padre Juarez de Castro Você já se encontrou numa situação em que você diz assim, eu não tenho saída? Ou quem sabe até hoje, né? Nessa manhã você tenha acordado e tenha pensado, eu não encontro saída, não vejo saída. Mas eu vou te dizer uma coisa, no momento em que você perceber que você não tem saída, é nesse momento que você vai buscar a única e grande saída da sua vida, Jesus. É, uma vez Jesus disse assim, eu sou a porta, eu sou a porta. Por que Jesus disse, eu sou a porta? Ele disse isso porque a porta significa saída para qualquer problema e qualquer dificuldade. E ao mesmo tempo, significa entrada, entrada para uma vida nova. Por isso, por isso, não tenha medo. Quando você sentir-se sem saída, procure Jesus, que é a única porta que se abre e abre para que você possa encontrar uma nova vida. E vamos rezar agora, com muita fé, com muita certeza e esperança. Senhor nosso Deus, tu és a saída para todas as nossas preocupações e para todos os nossos problemas. Ao mesmo tempo, Senhor, tu és a entrada para uma vida cheia de graça, cheia de paz. Abra agora, Senhor, a porta do teu coração e deixe-nos entrar para ali fazer morada. Abençoa-nos, esteja ao nosso lado e proteja-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.